Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, to de volta no GTA 4 pessoal Consegui arrumar o jogo ai pessoal Graças a Deus, ta tudo funcionando perfeitamente agora Só meu gravador que é o Shadowplay que eu uso Que ele não ta gravando Pessoal, também eu vou ta usando a ENV original ai Tipo, quase original, ela muda só um pouco o gráfico do jogo Porque agora eu vou ta colocando mods mais pesado Como é o que eu vou usar agora Hoje vai ser um videozinho mais curtinho ai É mais também pra avisar que nós estamos de volta ai no GTA 4, beleza? Foi resolvido Tive que... Deixa eu desativar essas ocorrências Eu tive que formatar o computador ai pessoal Formatei, ficou beleza Não recomendo o Windows 10 pra quem quer jogar GTA 4, beleza? Porque o Windows 10 eu sofri bastante com ele com questão do GTA 4 E agora pessoal, ta beleza O Windows 7 ai E hoje já vou mostrar um mod pessoal que nem spawnava no meu jogo Pra vocês verem a diferença dos Windows, ó Essa SW4 pessoal, olha Que coisa linda Olha esse interior dela, olha Toda convertida e editada ai pelo Bazinga pessoal Olha as rodas, ó Perfeita, perfeita, perfeita Ela nem spawnava, ela é bem pesada pessoal É... Quando ela spawnava eu jogava um pouquinho Já sumia as texturas do jogo, tudo E agora to de boa ai pessoal Então nós estamos de volta no GTA 4, beleza? É... E ainda pessoal, ta à venda ai minha placa de vídeo, viu pessoal? Quem quiser comprar ai, é... Tá à disposição É só entrar em contato comigo ai O Facebook é Tinex Game É... Eu acabei tirando sem querer o... Ô caramba, você fica parado, cara Eu acabei tirando sem querer o link do Face E acabei deixando só o da página pessoal Mas é Tinex Game ai Vocês podem colocar que vocês vão me... Me encontrar, beleza? Então ó O jogo tá rodando perfeitamente É... Vamos tá rodando com esses gráficos mesmo Porque os mods que eu vou tá colocando é... Vai ser bem pesado e... Aí pra evitar bug, assim, essas coisas, né? É... Também pessoal, se eu tiver... Acabou as tremas, é porque tá bastante fio, cara Tem uma perseguição... Não, Ande? Tá bem entrando aqui, ó Aqui atrás, aqui atrás O cara querendo correr, ó Parou, 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 parou Parou, 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 cara Parou, parou, parou Parou Pessoal, até o Taser tá pegando de volta, ó Tem arma de... De Taser Que não... Que não pegava nem a pau no... Quando eu tava com o Windows 10 Agora tá pegando Caramba, bicho Vai, fica aí de boa Aí pessoal, o jogo tá... Tá beleza Filézinho, ó Vamos revistar Esse cara aí tava correndo Ó, não some a textura Mais nada, pessoal Nossa, até animei, pessoal Eita, pega E olha que beleza, ó Cês viram que aquele dia lá Nós andou um pouquinho já E já bugou E era mod leve ainda Agora eu tô com... Olha, uma arma foi encontrada com ele, pessoal Já vou fazer a prisão dele É... E era mod... Mod levinha Agora um mod pesado aqui lá Só aquela viatura Eu acho que ela tá 10 MB E... E tá indo aí de boa É, vou tá pedindo uma viatura Pra vir buscar ele Ah, já tem uma viatura aqui, ó Beleza, vamos continuar ali o... O PTM, patrulhamento Ó, se... Esse SW4, pessoal Tá muito filé É muito filé mesmo Caramba, eu tocava as tremulas bastante, pessoal É o... Por causa do frio Vamos lá, Steves Algumas travadinhas dá sim, pessoal Eu acho que é por causa que eu tô gravando com o... Com o Bandcam E não com o... O Shadowplay E também o PC ainda, né, pessoal Acabou de ser formatado Então tem bastante coisa pra mim instalar nele Pra mim tá deixando ele do jeito que eu gosto Mas o jogo em compensação Não tem o que... O que falar dele Tá, beleza Só de mim tá vendo essa SW4 aqui, ó Foi por causa dela que bugou também tudo Quando eu tava no... No outro... No outro Windows Nossa, aquele carrinho é bem Ó, o motorista bêbado aqui na frente Não é Não dá um... Chega nele aqui É aqui, ó Mandei ele parar o carro Então, pessoal O vídeo hoje vai ser curtinho É porque eu tô com bastante frio E não quero... Ficar muito tempo... Muito perdendo muito tempo, né Tô com muito frio Fui trabalhar Cheguei e já tô... Já tô gravando já Caramba, tá frio pra caramba aqui, pessoal E já é quase 10 horas da manhã Pra quem não sabe Eu trabalho a noite ainda, então Aí é por isso que fica meio complicado Às vezes Vou deixar Steve, eu vou lá Deixa eu pegar uma arma Arma real Meus parceiros, tá tudo com taser, cara Beleza, deixa eu colocar essa câmera mais perto É... Vamos falar que ele tá dirigindo de forma agressiva aí no trânsito É... F9 aí Pedi a habilitação dele Depois vou traduzir de novo o LCPD Pra ficar mais legal E já vou checar aqui no sistema já Eita, pessoal Que frio, que frio, que frio, cara Nossa No gráfico também eu já acostumei Já me adaptei a ele já Vamos ver Licença válida Não tem passagem pela polícia Mas vou ter que mandar ele descer, né É... F10 Vamos ver como que ele tá Olha Alcoolizado Nossa, velho Vou ter que dar um empurrão nele Eita Acabou dando um soco Vai, levanta aí Já Fica a mão pra cima Vai, vai, vai Aí, mandei ele Ele se render aqui Caramba, tô pensando em dar um tiro de De taser nesse cara, hein Ó, agora vai dar trabalho, hein Aí, beleza Vai, vai, vai Prende, 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 prende Pessoal, quando O cara bugar assim Eu recomendo vocês Tá dando um empurrão nele Que aí ele cai E quando ele levanta Ele já levanta Da forma certa Ó, vamos Detê-lo aqui Também nós temos Outro SW4 Que logo, logo Vai estar no jogo também É... Uma... Vou... Ela... Vou fazer ela Da... Da rota Pra aí sim Ficar da hora Vai, cara Pelo amor de Deus É, pessoal Vamos levar lá no DP E esse vídeo, então Eu vou postar ele Até antes do dia Só pra informar E lembrando, pessoal Vai sair... Já saiu um Onde eu falo Que eu tô com problemas Com o GTA IV E vai sair outro também Onde eu já falo, beleza Porque era vídeo Que já tava gravado E eu tava com... Com os problemas Então, podem ignorar Que nós estamos de volta Aí no GTA IV Até agora, ó Pode ver, ó Nenhum bug Vou colocar de dia aqui Pra vocês Pra vocês verem Vou colocar 18 horas Porque eu não gosto Muito do... Do clima dessa NB, né Mas, ó Não tem muita coisa, não Ela fica a cor forte Bem viva Claro que não é igual Com a NB Mas só que Se eu for colocar Com a NB Com os mods Desse daqui Pessoal Meu Deus do céu Aí vai... Vai bugar tudo de novo Então nem que ser assim A NBzinha Levezinha Só pra... Pra deixar padrãozinho Beleza, ó Tamo rodando o jogo De boa Vou postar esse vídeo À tarde Porque hoje já saiu Um com uma... Uma palio, eu acho Acho que é com uma palio Palio e Candy Então eu vou postar Esse daqui à tarde Beleza, pessoal? Pra vocês Ainda tenho que baixar O Sony Vegas Pra mim tá editando certinho Mas aí eu vou tá Deixando tudo no jeito Olha os detalhes Agora eu vou mostrar Um pouquinho os detalhes Dessa CW4 Achei aquele cara Comentei que tem Um maroqueiro Pessoal, desculpa O cachorro latindo aí Vou lindar uma De ignorada aí Esperar aqui voltar Beleza Ó, o vídeo basicamente Foi esse Foi mais um Um vídeo informativo Agora eu vou tá Só mostrando um pouquinho Os detalhes da SW4 aqui Ó Tá muito bonita Bem detalhada, ó Ó, o interior 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 dela Todinho Bem idêntico Ao real, ó Ó Esses ledzinhos Funciona tudinho Isso daqui, ó Eu lembro que no dia Que eu tava junto Com o Bazinga Que ele tava Editando ela Ele fez isso daqui Funcionar aqui Certinho, ó A seta Os Essas luzes aqui, ó Nossa, mas ele caprichou Demais, pessoal Nessa viatura É Tem ela Essa SW4 Tem outra SW4 Do Cross Que tá Muito perfeita Tá muito perfeita Eu vou ver se eu coloco a do Cross Na De rota Ela Que ela também tá muito perfeita Pessoal Mas então é isso aí, pessoal Tamo de volta aí no GTA 4 Beleza É Espero que vocês tenham curtido o vídeo Aí Foi mais um vídeo informativo Aí Pra pessoal Acabou cortando aí Mas Como eu tava dizendo Foi um vídeo mais informativo Fiz esse daqui Só pra tá Avisando vocês Que vai ficar tudo Voltar tudo ao normal Beleza Então é isso aí, pessoal Valeu Espero que tenham curtido Se curtiu Dê aquele like Se não for inscrito no canal Inscreva-se aí Pra tá recebendo os novos vídeos do canal Beleza, pessoal Tem alguma coisa bugada ali Que vocês viram Olha lá E é isso aí, pessoal É porque Com essa Eu ainda não Tô 100% adaptado Com esse gráfico, né Mas logo logo Eu me adapto Certinho com ele Então é isso aí, pessoal Valeu Abraços Até o próximo vídeo E Fui